5 dicas importantes na hora de você edificar o seu imóvel. Deixe o contrapiso da sua casa 20 centímetros mais alto que o nível da rua. Deixe a sua casa afastada de 15 a 20 metros do muro frontal e lateral, se você tiver condições. Utilize lajotas 9 furo, isso vai te dar mais segurança e mais conforto. O calor vai penetrar menos na sua residência. Deixe o nascer do sol na parte da frente ou na parte lateral do seu imóvel. Evite deixar o seu imóvel na posição que ele pegue sol aos fundos, principalmente se você mora na região centro-oeste. Isso vai te dar mais conforto e vai deixar o seu imóvel mais valorizado na hora da revenda. Procure deixar a altura da sua laja ou do seu telhado de 3 a 4 metros. Isso vai te dar mais conforto, vai ter mais circulação de vento. Procure fazer a parede do seu banheiro encostado na parede que pega mais sol da tarde. Isso vai fazer com que o banheiro absorva o calor que está entrando dentro do seu imóvel, deixando os demais ambientes mais frescos. Se você for bater laje, for fazer piso superior, não se esqueça de deixar o beiral. Meu irmão, isso te dá um conforto incrível para você mexer na parte de cima e protege também a sua parede de chuva. E se você for fazer escada, não se esqueça, não é qualquer profissional que faz escada. Se você está fazendo como eu estou fazendo aqui, sem uma planta, sem um engenheiro específico, meu irmão, preocupe-se com a escada. Se inscreva aí, deixa seu like e vamos junto. Excelente construção, meu irmão. E aí Obrigado.